Tchá 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 t E pra cicatrizar Vai ter que esconder minha dor Sentimento batendo e eu tento me autocontrolar E eu sei que era só um passatempo, mas o tempo resolveu parar Era madrugada numa noite fria, 150 e suas batidas Coração gelado querendo abraços desse amor que não tinha mais vida O orgulho é quem te faz escravo, mesmo motivo para desistir E deixar o orgulho de louco, é mais fácil desiludir Sai, deixando o tempo passar com cada cicatriz, cicatriz que não fecha nunca mais Pra que você ficou, se tinha que ir embora, tinha que ir embora Pra que existe amor, ilusão de cada história, história, nossa história Oh meu bem, não quero falar de amor Romance que me machucou E pra cicatrizar Vai ter que esconder minha dor Oh meu bem, não quero falar de amor Romance que me machucou E pra cicatrizar Vai ter que esconder minha dor Oh meu bem, não quero falar de amor Obrigado.